Junta, filho de... é, o Galen, exatamente. Vamos nesse daqui. Junta, filho de Junta. Assassino Talabarte. Ele pode ser encontrado no mercado da cidade de Lancaster, em Lancastershire. Palatinos Junta ou Talabarte. Junta, um trem extrovertido da Noruega, considera-se um pouco como um escaldo. Seus poemas improvisados divertem tantos noruegueses como saxões, uma qualidade que chamou a atenção da Ordem e fez com que ele logo se juntasse a ela. Recentemente, na verdade, ele se casou e entregou para uma próspera família saxã, cujos membros têm forte prestígio militar e financeiro. Junta começou a usar o poder de sua família para conceber pequenos favores como forma de colocar o máximo de soldados de infantaria sob sua influência. Ele é um recrutador bem seguido da Ordem dos Anciões e ostenta a posição de Palatinos. Vamos ver. Caralho, eu quero só andar, velho, mas que inferno! Foi só chegar com o rolê religioso terminou. Foi só chegar com o rolê religioso terminou. Eu duvido que o jogo vai deixar essa cenária direto. O que é isso? O que é que deu? O que é que deu? O que é que deu? Pegava pra caralho, mas foi. Era pra fazer isso de prima. Mas foi de prima, né? De prima, apenas. Meus nomes de guerra perderam sentido. Já não sou a flecha entre escudos, o sangue rútil, o venerado quebra-crânio. O flagelo dos oceanos. A hoste de ferro. O empresta-pratas. Eu só queria ser um salteador. Alguém que escreve o próprio destino. Alegre-se de ir a Valhalla com um poema nos lados. Viripó. Acha o limpo de pera na Cristina da Amor! No prigo! O que foi? Palatinos Leofigifo, a bainha. Leofigifo, conhecido como a bainha, facilita todas as operações militares e clandestinas da Ordem Cambridge. Ela adquire armas e dá comandos excepcionais para unidades selecionadas. Ora o fã devido à peste, Leofigifo cresceu como criminosa e acabou buscando trabalho como mercenária. Ela provou ser uma extinta exímia lutadora e a Ordem anotou recrutando-a para sua causa. Estimada mercenária, Leofig logo assumiu uma posição de comando ao distribuir presenças luxuosas e favores oficiais. Entre quais as oficiais faziam vista grossa ao que acreditavam ser apenas um simples contrabanda. Mas o que era, na verdade, uma coleção de armas poderosas destinadas à Ordem. Vamos nela agora. Descuro pra caralho aqui, hein. Pra quem tá vendo a live por um cabo VGA, não deve ter chegado nada. No HDMI dá pra ver. Contrato dos Ocultos Game of Spect Espionagem A proposta do Imperador Aurélio foi um sucesso. Em troca de uma secessão de hostilidades ao norte, os romanos concordaram se retirarem da muralha de Antonino. O Imperador Aurélio é conhecido por ser um mediador justo, mas nós precisamos verificar essa retirada. Envie alguém com patente de Magister para supervisionar as movimentações da tropa e verificar se as ordens foram cumpridas ao pé da letra. Contrato de Magister e Guns Trates de sucesso Tirando da tropa, concluído a tratada e executado. Luva dos Ocultos 4 3 1 2 3 É uma coisa que eu estou enxergando, mas eu estou vendo a bolinha, eu estou enxergando a bolinha. Também posso fazer isso, né? É uma opção válida quando você está no escuro. Ordem de evacuação. Cavete, irmãos e irmãs, querendo trazer notícias difíceis. Com a morte do Imperador Honório, toda a esperança de estabilidade e equilíbrio da militância se perdeu. Chegou a hora de partir desse litoral, para nos regruparmos e voltarmos à atenção para onde é mais necessário. Com a partida das últimas legiões imperiais dessa ilha há uma década, as tribos e os clãs nativos agiram rapidamente para preencher o vácuo. E pouco, senão ninguém, tem algum apreço pelas nossas irmandades. Temo que nosso trabalho tenha sido mal interpretado nessas terras, mas a hora de corrigir essas impressões já passou. Todos servindo aos ocultos deste momento são, por meio destes, ordenados a desocupar o local. Caso desejem dar seguimento ao nosso grande trabalho, dirijam-se às sete em Colônia. Serão bem-vindos. Agora vamos mudar o fora daqui. O pessoal já está cobrando 300 reais naquele jogo. O jogo de tabuleiro que eu espero está mais caro que o jogo do Valhalla, que você pode jogar o jogo de graça. Ainda não tem ideia. Está um lugar longe, hein? Hã! Não vale nada absolutamente nada, feche o que muda Minha maior fraqueza é se cancar na porta Ai ai E aí velho? Alguma ideia, cavalo? Uau, os caras que circulam dentro tem que achar a chave ainda. Boa tarde, senhoras! Não vamos te abandonar, Editha. Não importa o perigo, não importam os riscos, estaremos juntas por bem ou por mal. Dá licença. E eu não vou embora sem ele. Uma tarefa perigosa para três irmãs da igreja. Qual é o seu plano? Encher o saco deles com passagens da Bíblia até que decidam devolver? Não tenhas medo, não te acobardes, pois o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vá. Talvez funcione. Ou melhor ainda, eu posso buscar o seu Báculo. Você nos ajudaria? Soldados Mércios, rendem um bom treino. E agora já me envolvi em sua causa. Mostre o caminho. Peraí que eu estou coletando coisas. Diário da Abadesa, Editha. Seguimos os guardas de volta até o acampamento deles. Estão com o meu Báculo e tenho um plano para reavê-lo. Eu espero conseguir sossegar as vozes da dúvida na minha cabeça. Por um lado, devo estar colocando minhas irmãs em grande perigo. Por outro, eu queria que isso pode muito bem ser um teste. Em breve veremos. Vamos lá. Cadê as senhoras? Senhoras? Ali. Faz quanto tempo que fugiram do Ministério? Já deve fazer umas semanas. Sem plano e sem ajuda. A gente só sabia que precisava sair de Leicester. Seja com o Burgred no trono ou um dos seus, não faz diferença. Nenhum faria um reinado digno de Deus. Sem querer ofender. Não ofendeu. Ei, qual que é o plano? Vão atacar se me virem. Não sei se não tem nada que ela falou porque... Né? Mas enfim... O Báculo da Abadesa deve estar em algum lugar do acampamento. O que que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso!? As moitas loucas, velho... O que é isso!? O que é isso? As moitas doidoras, velho... Que? Que fã é essa? Elas ganham pro soco, velho! Meu deus, coregas aí, ó! As guardas estão soladas por caras de soco, velho! Jesus! Jesus! Eu estou com medo! Helena! Vamos embora então. Não sei onde eu estava, viu? Não sei onde eu estava, não sei onde eu estava, não sei onde eu estava, não sei onde eu estava. Caralho, eu vou adorar o Lobo, mano. Ta porra, mano. Que isso? Mandei logo um Lindomar mesmo, pega. Vamos atravessar, irmãs. Agora sim, eu já vi de novo. Não era só pegar o Báculo, o que vocês querem agora? Estamos longe o bastante. Irmãs, reúnam-se. Vamos orar ao Senhor nosso Deus e dar graças a Ele por ter olhado por nós. O seu Báculo? O Senhor enviou uma pastora para me ajudar com o meu rebanho hoje. Obrigada. Você não tinha obrigação de fazer isso. Tem uma verdade nisso. Vocês teriam resolvido isso por conta própria. Eu nunca mais vou olhar para as irmãs da igreja do mesmo jeito. E eu nunca vou olhar para os heredes do mesmo jeito. Adeus. Quem disse que acabou, minha senhora? É, você achou que estava segura, né? É, rapaz. Vai passando... Ou seja, certo! A gente vai me ver com a espada em um cavem. Alguém! Eu vou me ver com a espada. E com certeza e eu vou me ver com a espada. Não. Não. É. Tá louco, eu tô de costas, não tô em área privada, dá licença, tá, acabei de chegar nessa caceta Você não começa, a pessoa se trapaça não, tá Amigo, a zona que você tá protegendo é lá atrás Aqui não tem nada Olha esses caras, olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara Maluco, maluco, por favor né Ah, espera aí o cacete Ah, se fuder mano, o cara, o cara travessou o muro pra me seguir Acho que tem uma distração ali, ele tá pescando com os caras Tem outro guarda aqui Eu não vou descer uma incursão, vou ter que matar meu alvo primeiro Vamos matar o alvo e depois a gente decide a incursão Senão vai ser bonito Tem um guarda aqui Vou subir aqui, sobe aqui Desce Não faz isso Não faça isso Olha pro outro lado Cacete de você Não, matei, pode-se Não, matei, pode-se Não, matei, pode-se Comigo, irmão. Eu devia queimar as casas como distração, não funciona. Mas o que eu estou tão perto da água eu não sei se vai dar certo, vamos ver. Eu adoro o matinho, é? A tocha estava acesa. Top 10 Stealth da Humanidade. Se fosse para atacar fogo ali, agitado todo mundo, ia ser muito bonito. Então, vamos lá. A cobra, cobra, na moral, até as cobras contam com Stealth, velho. O bicho mais Stealth da natureza. Nem estou vendo onde está essa cobra. Como que eu vou tirar aqueles caras dali, velho? Olha essa cobra, lixo. Olha essa cobra, que lixo, mano. Me revelando. geht, eu falo, aí fico... bicho melhor se você quiser ver clara. O que foi? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, ela primeiro, boa Isso, vem direto para cá Toma Seria legal se o Steve fosse a cobra matar ela pra mim, né? Somos tanto um coágulo quanto um câncer. Nos fincamos na água, mas nos espalhamos na corrente Você está bem? Qual é o propósito de tal pergunta, numa hora dessas? Latente em seu discurso, há algo descomunal. Um mistério. Ele espreita por cada palavra frágil que sai da sua boca Eu estou travado Quem está diante de Ivar, filho de Ragnar? É o Drenger de Sigurd? Heigor! Eivor Vai manchar o piso Se continuar assim Uma corzinha cairia bem aqui Quem são eles? Todos espiões Tentaram se passar por camponeses Se exaltaram Porquíria Desse Pequeno enraivecido Faz o tempo em que Se matavam comigo no campo de batalha Antes de ele sonhar Em enviar espiões E hoje apertamos as mãos e fazemos acordos Não é pra mim Ah, imaginei Adoro ver estes Conteados Chorando E... Febendo a mijo Miraram no ar e vai chorando no coringa Bom garoto Está livre, porquinho secção Para correr pelos campos da Mérsia Ah... 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 Teria baixado ele devagar Hum... Siga-me Eu também lembro do nome do filho do Ragnar não Só o Ivor E o Bjorn Seus reis mais respeitados Estão enterrados Embaixo da igreja Imagine o fiasco Quando tiramos o povo daqui Você cravou a sua faca bem fundo No coração deste reino Isso mesmo Temos várias ações da nobreza Inclinadas Também não gosto não do sistema de combate novo Só tô aguentando assim porque é nórdia O que existe é o rei Burgred e seu den de guerra Lelfrid Mas... Meu irmão está bolando um plano para lidar com eles Imagino que é lá que vamos encontrar meu irmão Certo Como falam pelos cotovelos Uba e Sigurd Melhor tirar a cera do ouvido Grapton Sigurd Deve estar aqui com os filhos de Ragnar Cara, você já falou isso o Ivor Tá doidão na verdade? É isso Exo Auditore na Firenze Não vou arredar o pé, Bakrout O rei está com o rabo entre as pernas Graças a mim e aos meus homens E você foi paga por isso Solteira? E o preço não vai mudar Porque você sentiu o cheiro do nosso estoque de prataria Você se esquece que sou uma mercenária Eu peço o que quero e pego o que me deve Se eu quisesse te ouvir postejando Arrancaria sua língua e enfiaria-a no seu corpo Agora se manda Que feio o filho de Ragnar Lothbrok ter que pechinchar Mas não se preocupe, Uba Eu tenho os guerreiros de que precisa Se ela é um deles, minhas preocupações acabaram Eivor, marca de lobo Você chegou na melhor hora possível O Uba e o Ivar aqui estão caçando um rei E pretendemos coroar outro depois que pegarmos ele Nosso estimado Ten Cheyhov Não pedi para ter esse papel Mas é o que Mércia precisa hoje Um homem justo para governar sacções idaneses Um governo viking por um rei sacção Parece que você será um rei decorativo Um fantoche Estou fazendo a minha parte Espero que tenha vindo fazer a sua Toda ajuda será bem-vinda para o que está por vir adiante O rei recusou nossas ofertas de paz E coroando Cheyhov Pela manhã este condado será nosso E Mércia logo depois Sim Afastando Reforço isso mais que tudo Burgrad não deve ser ferido Minha legitimidade como um rei depende desse simples fato Você tira toda a graça da guerra, sacção Nem toda vitória precisa ser marcada por um rei assassinado Ah, mas é muito melhor Porque ele pede ajusto, Weimer E vamos honrar isso Eu sou afim do assassinado também Afinal, vocês estão jogando um jogo de Assassin's Creed Mas porra, velho Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho É foda, velho O lugar deste homem no trono dele você a terá Eu prometo Os bravos filhos de Ragnar Rugem ao som do bater das lanças E do trovejar dos esforços Então que cai a chuva de flechas A batalha começa Do nada, velho Ah, você nunca disse que essa era poetisa Uma poeteira de fato Temos um acampamento logo ao norte de Temmort Você vem conosco? Mostre o caminho Já tem a opção? Aproveite a paisagem de Repton se quiser Estaremos nas docas aguardando você para partir Fico feliz que você e Serumão vieram Ao menos vocês trazem um pouco de serenidade Tente relaxar, Cheywolf Todos temos a ganhar E você ainda será lembrado por isso Por anos e anos Pelas piores razões possíveis Receio eu Realmente, né Nelly? O CEO aí deve ser foda A saga de criação do rei Fale com o Uba Uba, 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 E Uba, 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 E A saga de criação do rei Tá longa esse corno, velho Não Pessoas normais iriam pela estrada Eu uso o martelo Vamos ao bater das lanças E para o trovejar dos escudos, sim É bom ter sua companhia Lutar ao lado de lendas como vocês é uma honra Eu ouvi histórias das suas conquistas Agora posso fazer parte Vamos tecer nossas sagas juntos Um fio após o outro Venha, menino Da sua delicadeza vamos forjar um homem Moldado na bigorna da guerra Não é preciso que alguém lute para ser... Anda! Anda! Acalme-se, Ivar A luta não é aqui É A luta não está em lugar algum nesse menino Quem é esse moleque? Um menino que por acaso é filho de Cheywolf Por que não está nos aposentos dele? O futuro rei quer um herdeiro versado em batalhas É hora de lhe provar que é capaz, não acha? Ele está preocupado com a sucessão É, é uma pergunta válida Quem foi coroado rei ainda e já está preparando seu sucessor? Isso exige certa audácia É, e reis assim exigem filhos mais ousados Ele vem com a gente E se alguma coisa acontecer com o garotinho Eu aguento a punição que nosso futuro rei inflige Ele vai querer arrancar sua cabeça Ha ha ha, ouviu isso menino? Se você morrer, vou ter que matar seu pai Tá certo De fato, dá pra sincronizar aqui, né? Bora, eu não vou nem ficar aqui por muito tempo Temos um longo caminho até Tamworth Vou me ler Vou me ler Os caras estão indo pra guerra Eivor louco indo sincronizar Porque foda-se Impressionante como o jogo pode ser tão cheio de detalhes E ser tão morto, né? Como assim? Eu só acho que eles focaram muito em fazer detalhes E deixar o mundo ficar vivo Mas eles quiseram enrolar o máximo E todo o resto Eu não gosto, cara Esse negócio de você ficar bloqueando O progresso das coisas que você fizer Você dá 20 objetivos pro jogador Fala, ó jogador, você pode fazer isso aqui, ó Tipo Quando você constrói o negócio da sede da ordem, por exemplo Os ocultos Fala, ó, você tem esses alvos aqui, hein? Você tem que matar eles Pô, legal, vou matar eles Aí o jogo fala, não, não, não Você vai matar eles quando eu falar pra você matar eles Mas você acabou de falar pra matar? Não, mas agora não pode Para de dançar e sobe aí, meu filho Para qual lado? Olha esses ratos pagãos Criaturas vorazes e indecentes Pisando em local sagrado A estrada de terra é sagrada? Cuidado, milord Esses ratos estão em maior número Estou vendo, imbecil O que vamos fazer com eles? Aconselho fortemente ouvir o que eles querem Não vamos sobreviver a uma luta É você, Lelfrid Como se recuperou de pressa? Começa a me perguntar Se é um homem Ou um deus embaixo De toda essa armadura Um homem de deus Está diante de você, Ivar Orgulhoso e firme É a voz do bárbaro Do Vox Parker Aquele é o tento de guerra do Burgred Matou uma dúzia dos nossos Em uma emboscada no Rio Trent Foi parado pelo machado do Ivar Que péssima descrição De um arremesso perfeito De 30 metros Chega de barulho, pagãos Digam o que querem Ué, esse é o castelo Viemos pegar sua coroa, milord Com ou sem sua cabeça nela Admiro a sua ambição, herege Mas o que você pede é impossível Nenhum Danestia mais ocupou Nem ocupará o sagrado trono da Mércia Quem vai nos impedir? Os filhos de Ragnar São a menor Das suas preocupações, Burgred O clã do Corvo Está a postos Na sua fronteira sul Ah, eu ouvi histórias Do clã do Corvo Vejo o líder dele Sigurd Gente, olha o olho do rei Olha o olho do rei Olha o olho do rei Viu isso de baixo Como é que está Aqui está muito longe Não, estava assim, ó Estava assim, ó Sem exagerar O cara não tinha olho Ah, muito bom Ah, muito bom Nosso reino Chega Nós morreremos Defendendo o que é nosso Custe o que custar Se quer minha coroa Uba, filho de Ragnar Você terá de pegar ela Das mãos frias Do meu cadáver Para as muralhas Está todo mundo aí já, mano De volta ao acampamento Reúna os homens Tomaremos Tenworth Esta noite Diga ao capitão Que estamos prontos Para marchar A Ivar e eu Vamos reunir os homens Você sabe como operar O Ariad? Eu já vi como são usados Eu quero você No comando do norte Você é forte e ágil Estarei lá Eu tenho opção? Talvez eu pegue É que nunca metralha, né, João? Este aqui é o momento De negociação A galera respeitaram Essas coisas antes, porra A galera não era bagunçada assim, não Meu filho, a gente está Numa guerra Você quer jogar dado? Você está maluco, cara? Pelo amor de Deus, né, velho? Alguém mata esse cara, por favor Eu sou o Min Estou com os filhos de Ragnar É hora de mobilizar o Ariad Burgride queria uma luta Agora vamos dar uma a ele Tudo pronto para marchar? Vamos Vamos Chegou a hora de capturar um reino Esse moleque vai fazer merda, mano O que nós vamos fazer com ele? Vamos jogar o Gwent, exatamente Tem algo errado? Eu conheço eles, Ava Dividimos uma ceira Nem duas semanas atrás Lelfrid me ensinou A empunhar uma espada grande Ele é um amigo Amizades acabam Muitas vezes pela ponta da lança Não é tão simples assim Ainda mais com Lelfrid Ele só está seguindo ordens Quando a marcha começar Procure uma barraca vazia Para ficar Não pense que sou covarde Não tenho medo da guerra Só não quero matar meus amigos Não mata É só de capturar-se Não existe outro jeito Lute ou esconda-se Você decide Essa é da boa Vamos jogar Total War agora, né? Mudou o jogo da categoria Cadê minha orinha? De que falaram aqui? Ah, tá Sai daí, velho! Sai daí! Sai daí, gente! Tá bom, deu nada De nada De nada De novo, vai! Vai de novo! Vai, galera! Sai pra frente Deixa eu ajudar, vai! Só funciona quando eu tô controlando Só funciona quando eu tô controlando Bora, 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 bora! Foda-se! Foda-se! Ai, dojo! Não tem nada, não tem nada, não tem nada! A gente tem que derramar ele, não tem nada! Não tem nada, não tem nada! Não tem nada! O que é que vai ser? Puta em frente! Seja na frente o segundo caralho! O que é isso? Proteja o Ariad! O que é isso? Parra isso, f***ing casual! O que é isso? Eu acho muito bom que o cara esquece que ele está apanhando, ele cai só depois Oxi, oxi, oxi Pois é que eu vou ter que ajudar vocês aí, gente Vamos atacar por tudo E fazer tudo nessa desgraça Quebra 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 Ah, mano, a moral, meu Esse ariate brocha, velho Por que você quer que eu controle isso, jogo? Meu Deus do céu, cara Com o pau comendo em volta de mim, você quer que eu controle o ariate, velho Puta que pariu, Ubisoft Putiii Caralho, mano Não dá pra entender umas decisões de gameplay, sério, velho Fico muito puto com esse tipo de coisa, gente Me desculpa, velho Mas não consigo, velho Ah, sim É o glorioso que está empurrando o ariate Realmente Então, mas se demora bem mais eu tenho que controlar, né, velho O glorioso papel de empurrar o ariate Realmente Vamos nos derrubar um por um Meu Deus do céu, mano O sangue dos ações nutre esta terra Cadê esse guerreiro de elite que tá falando ali, velho Marchamos sobre ela Parker Volte a encontrar, Kamundoku Está me ouvindo? Ah, tá, já pulou pro objetivo depois que eu destruí o negócio Aparentemente Quero ver seus piolos Arrido! Mano! O burro já tá cardíaco Top 10 circos da história Olha, eu fiz saques desse jogo, de aldeia, que foi mais épico que isso aqui, velho. Eu não vou mentir não, mano. Eu tenho que ser honesto aqui, não tem nada a dever para o pessoal de bando. Acabou, Burguent. Agora baixe as suas armas e renda-se. Ei, vem cá um momento. Pegue três homens e vasculhe os fundos. Foi isso que ela disse. Aposto dez moedas que tinha que matar o Ivor. É uma briga, mas percebi que estava faltando um Aitling. Onde estava o filho do nosso rei? Cheilbert estava aqui. Talvez tenham se desencontrado. Suas mentiras são como você, Ivor. Ao todo poderoso rei, nós temos um acordo. Isso é até o momento em que essa mensagem chegar, for... Força o terceiro que estiver ocupando o trono da Mércia. É isso que sei. Os filhos de Heidegger têm falado com um dos nossos. O nome dele é Cheywolf. Juntos estão trabalhando para destronar você e colocar ele em seu lugar. O nome dele é chamado Sigurd veio e se alinhou aos irmãos. Logo haverá um ataque. Prepare seus homens. Seus fundos estão seguros por enquanto. Contudo, mantê-los assim vale descustar. Aguarde sua resposta, mas dessa vez mande um ambissário mais bonito. Registros de pagamentos. Um livro de contas. Tem um símbolo aqui. Um emblema de um plan, talvez? Os irmãos têm que ver isso. Beleza, mano. Beleza, mano. Seus homens acharam algo? Nada. E você? Isto. Conhece esse símbolo? A insígnia de Tona. Parece que ela negociava com Burgridge também. Ah, desgraçada. É a mercenária que se queixava com você em Repton, sim? Ela joga nos dois lados desta guerra. Ela pode ter contado coisas. Vendido os segredos. Sobre mim, sobre Repton. Nossos planos. Por que se importar com essas pompas? Faça uma nova coroa e meta na sua cachola. E pronto. Você é o novo rei. Não é assim que funciona. Não na Mércia. É, vambora. Estamos perdendo tempo. Tona é a nossa única pista. Vamos falar com ela. Ver o que ela sabe. Prefiro dar de cara no meu machado do que falar com ela. Talvez ela melhore a opinião que tem de você. Temos o mesmo pai, Eivor. Mas a mãe dele era uma porca. Nos encontre no acampamento de Tona quando terminar aqui. E leve sua paciência. Rio Machado. Eivor? Uma palavrinha, se puder. Vá, eu já te alcanço. Vou me juntar aos irmãos, Eivor. Nos encontrem na Tona. Meu filho contou o que aconteceu. Que Eivor pressionou ele a lutar. Ele disse que você interveio. E sem isso, você estaria de luto pelo seu filho. Ele não é um guerreiro. Não, mas deveria ser. Seja treinando ou na marra. Não tá errado. Com o tempo, ele aprende. Mas não envolva o Eivor, se puder. Ele é a pessoa mais distante de um mentor. Idade média, amigo. Dez anos, já tem que ter matado uns cinco, pelo menos. Ponto de sincronização bosta, hein. É, o cara fugiu, né, velho. Assim, como é que o cara fugiu com a cidade cercada, eu não vou saber, né, velho. É aquela famosa frase, tem que acontecer pelo plot. Agora é onde? Cara, eu vou falar pra vocês também que eu não gosto do Sigurd, velho. Eu acho insuportável esse irmão do Eivor, velho. Porque toda vez que ele vai falar, parece que ele quer falar como se ele estivesse fazendo um discurso épico, sabe? Vamos, Eivor! Temos que ir até a padaria do Zé! Sem ir lá, jamais teremos pão! Agora junte que você é mim! Porque toda frase dele ele fala assim pra mim, velho. Eu acho insuportável. Não sei se só eu percebi isso. Posso estar implicando demais, eu sei, mas eu quero que se foda. Eu não gosto de RPG em Assassin's Creed, então eu tô puto. E elas me conhecem. Só tô aguentando porque é a mitologia nórdica e eu gosto. Se não fosse, já tinha parado. Não, percebe quando ele tá falando. A gente vai falar com ele agora ali. Percebe do jeito que ele fala, fica vendo. Isso não vai acabar. Melhor apaziguarmos o Zé. Ah, presta atenção. Sigurd, há algum problema? Vamos nos encontrar com a Tona, só nós dois. Eivor e Uba vão esperar aqui. É melhor a Tona achar que viemos sozinhos. Na verdade, nem sei se algum de nós pode impedir o Ivar de partir o crânio dela ao meio. Ele só falou nisso em todo o caminho até aqui. Certo. Vamos. Só porque eu falei a ver e falou normal. Uma pequena oportuna pra quem mandar Tona para mim. Ah, eu sei se você tá lá ainda. Vou contar isso de você. Pelo que acabei ouvindo em Repton, os irmãos tinham um trato com a Tona. O que aconteceu? Ela é uma mercenária. Ela usou ela para ter homens e informação. Mas o acordo me roubou com o Burk. Pera aí que tem ponto de habilidade. Pã, 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 pã. Nossa, ele dá uma volta pra chegar ali. Olha lá. Ah, ele tem que fazer um porteiro. O que é que se foda esse diálogo? Se você está aqui falando comigo, o rei Burgred ainda está solta. E quem é você, pombinha? Quer aninhar sua bunda no meu colo? O que é que eu perdi, velho? Perdi nada demais. Vamos direto ao ponto. Não quero conversar, não, mano. Não é por isso que estou aqui. Alô em cima de mim? Onde está o rei Burgred? É isso que vocês querem? E por que pensam que eu teria a menor ideia? Achamos cartas. Registros de negócios. Vocês dois têm uma história. O que posso dizer? O rei paga bem pelos meus serviços. Pena que não posso dizer isso daqueles dois tontos de Ragnar. Você está negociando comigo agora e quero saber o que você sabe. Diga seu preço. Muito bem. Uma vaca me seria útil. Você pode cobrir os custos. Só aceito cobrir metade do valor. Eu fui lá. Foi uma quantia generosa. Se fosse vocês, procuraria lá. É tudo que sei. Nada mais, nada menos. Nossa conversa acabou. Em outros lugares eu já fui. Lester, no Forte de Tempo, bro. Você conhece esses lugares? Eu não, mas os irmãos devem conhecer. E você conhece, a gente foi lá. Não se demore muito aqui. Temos um rei para capturar. O Eivor parece o mesmo jogador de RPG. Mas aconteceu um bagulho nasce dentro. Não sei se o que eles estão jogando. Aí eu falo, ah não, lembra o que aconteceu aqui lá? Os caras, não, não lembro. Né? Ah não, lembra aquele artefato mágico que você está usando agora? Não, não lembro. Não, nunca vi. O que é esse cara aí? Não sei. Que ai, velho. Tá doido? Seagad nos deu a notícia. Muito bem. Leicester e o Forte de Tempo, bro. O que sabem sobre eles? Hum. Leicester é um vilarejo grande. E Tempo, bro? É um antigo Forte Militar e nada mais. Burgrid pode estar em um ou outro. Melhor conferirmos os dois o quanto antes. E o que fazemos com a Dona? Aposto o suor do meu saco que ela está escrevendo para o Burgrid agora em Apedido Brata para avisar sobre a gente. Deixa que eu lido com isso. Melhor irmos andando, Drenger. Eu posso ir para o Forte em Tempo, bro. Vou com você, Seagad. Então sobra Leicester para mim. Solitário como sempre. Leve um amigo, irmão. Talvez Avor ouse usar essa palavra para si. Vão em frente. Eu alcanço todos vocês em breve. O personagem não consegue decidir se ele quer ficar de capuz, de elmo ou sem nenhum dos dois na cutscene, velho. É muito louco, velho. Ah! Chegou na hora. Teríamos invadido o lugar sem você. O que foi que você viu? Abundância de soldados, carroças entrando e saindo. Burgrid, aquele canal está aqui, certeza. A casa de banho ali e aquela igreja, está vendo? Mandei um batedor lá conferir. Deve voltar a qualquer momento. Você viu Uba e Seagad em Tempo, bro? Não. E se Burgrid estiver lá, não vai ser preciso. Nos pouparia muito trabalho se ficássemos só matando reis. Graças ao meu irmão, agora criamos novos. Eu não vou ficar escolhendo lados. Uba tem o jeito dele e você o seu. Isso dá pra ver. E não vim pra dizer quem é melhor. Não, você veio para deixar sua marca. Sei o que significa ser uma Drenger, jovem. Você pensa em glória e destino. Você já me conhece muito bem. Conheço seu tipo, marca de lobo. Mas não estou olhando tão adiante assim no futuro como você. Diria que o tempo acabou pro batedor. Ou ele fugiu ou já morreu. Dê uma chance a ele. Não podemos arriscar ser vistos e Burgrid fugir mais uma vez. Fique aqui e espere o seu batedor. Eu vou entrar. Ai, essa machucou, velho. Com certeza que quebrou os costas aqui, velho. Rapaz. Vou correr porque tem uns guardas aqui, velho. Eu vim de uma região mineral. Não tínhamos muita companhia, sabe? Na primeira vez que pisei em London Beach. Cerveja, por aqui. Ah, então vou seguir você. Deve ser a casa de banho. Tenho que achar uma entrada. Ué, cadê o meu, que estava comigo? Ele desistiu foda. Deve ser a casa de banho. E aí, eu lembro do seu batedor. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Não sei se ainda tem assassinato de bunker nesse jogo. É, tem, mas ela não sabe fazer igual Wesley não. O Wesley assassinava o cara saindo do bunker e colocava o cara sentado, começando a dormir. O Altair também acho, não é que eu me lembro. Não seria a primeira vez que me encontram uma dessas, mas como sempre digo, um sacrifício e uma reza nunca passam. Tinha um bêbado por aqui, não tinha ali. Pois é, essa desculpinha de ver esse cara é um assassino, esse que não é, tá foda. Mais de 10 horas de jogo já, quando que eu vou virar um assassino de fato? Não tinha nenhum barril. Não vai não. Também não vou. Ninguém vai daqui até o hidromel jorrar. Isso? Não é, moça, não. Não é, moça, não. Porra. Nossa, mas também, né, velho, travar assim. A gente devia estar lá brigando com os daneses para pegar Temuorf de volta. Temos que preparar. A gente vai ter um estoque tanto de mercadorias escondidas. Ordem do Léo. O rei tá de saco cheio dele, viu? Tá na boca de todo mundo dessa história. Saco cheio? Como assim? Você é cego? Ele questiona as ordens do Burkard toda hora. Tem sido assim desde que os daneses deram as caras. Tchau, tchau, tchau. Eu espero que eu já entrei exatamente nesse mesmo lugar, velho. O arqueiro lá em cima é exatamente a mesma coisa. Pô, amigo, fica parado em um segundo. É, como eu não joguei o Black Flag, pra mim o Rogue é bem divertido. Porque o Rogue é exatamente igual ao Black Flag. Até como eu não joguei Black Flag, pra mim serviu super de boa. Lembre os ganhos do trigo até a casa de banho. Mantenho tudo trincado até eu retornar. Pode ser que os agricultores resistam ou sejam cordiais com eles. Estamos tomando a subsistência deles sem promessa de devolvê-los um dia. Pior que eu já explorei esse lugar inteiro, velho. Não tinha nada dessas coisas que... É foda, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baixe a voz. O que está fazendo aqui? Eu estava procurando por Burgrid. Você é o batedor do Ivar. Achei que poderia encontrar Burgrid e convencer ele a se entregar. Mas ele não está em Lécistar. Como tem tanta certeza? Lelfrid passou por aqui com alguns homens. Ouvi eles conversando. Parece que se eles estão guardando o caminho. Ele também não ia estar lá. Ele ia estar aqui. Deu ordens para mais homens irem até a mulher do Burgrid, a Lady Aethelsuite. Ela está em Tempebro. Ela deve saber onde o Burgrid está. É, se a gente tivesse ido ao outro lugar, Ia ser exatamente a mesma coisa agora, só que ao contrário do que eu estava falando. Aonde você está indo? Eu conheço o caminho. Dá para passar pelo mercado. Por aqui. Ah, é a enrolação. Estão em todo lugar. Fique perto de mim. O que eu faço? Lute, homem. Lute. Quero sua vida por isso. Burgrid! Cadê você, seu merda? Burgrid! Burgrid! Está ferido? Fale comigo. Eu... Eu acho que não. Meu Deus. Eu não queria que chegasse a isso. Eles teriam matado você, Tia Hilbert. Você não teve escolha. Fique parado. Onde está seu rei, Sacção? Onde ele está? Senhor nosso pai, concedei minha salvação. Quando Deus deles acha tempo para responder a tantas queixas e lamúrias? Você é leviano, Ivar. Tia Hilbert podia ter sido morto. Quem sou eu para atrapalhar o menino procurando os seus colhões? Não tente justificar. Você gosta demais disso. Pare. Ivar não me mandou vir. Foi uma decisão minha. Tome cuidado, garoto. Até o seu pai ser coroado, você é inimigo da Mércia, não o defensor dela. Deu para entender? Entendi, sim. Ótimo. Agora volte para Repton e fique lá até chamarmos você. Não vai ficar, marca de lobo. Não tem rei nenhum, mas tem cadáveres para saquear. Falei de Ethel, suíte do Burgridge. Está em tempo, bro. Vou descobrir o que ela sabe. Cara, eu estou muito curioso para saber se eu tivesse ido em outro lugar e ia ter acontecido a mesma coisa. E o cara que eu estou procurando ia estar nessa cidade aqui que eu estou agora. Só para você ter que ir nos dois lugares, tá ligado? Está se sentindo bem? Vocês se saíram melhor que o Boca de Túmulo aí. Esse nunca vai dizer outra palavra. Ei, Vor! Aí está você! Está aí no suporte esse cara. Que prisioneiros são esses? Homens do Forte que saíram em patrulha. A gente espremeu eles. Burgridge não está aqui. Eles estão protegendo a rainha, a Ethel Sweet. Devem ter se separado depois de Temmort. Ouvi a mesma coisa de Chalbert em Leicester. Chalbert? O que ele estava fazendo lá? Ah, Vor! É uma longa história, mas ele está bem. Mandei ele para Repton. Qual é o plano aqui? Não vai demorar até que alguém venha procurar estes homens. Precisamos entrar lá e achar a Ethel Sweet. Capturar uma rainha para achar um rei talvez funcione? Só há um jeito de descobrir. Veja se você consegue arrancar algo mais deles. Eu e Eivor vamos tratar de capturar a Ethel Sweet. Gui odinhos, Gui. Os saxões não vão nos receber pela porta da frente. Ou achamos um jeito de entrar, de fininho, ou pegamos o seu tracker. Aceito o que você decidir. Ah, Eivor. Eu sonhei com este dia. O dia de vasculhar o condado atrás de um rei? De ir em uma vikingur. Com você. Com nossos irmãos e irmãs. Conquistando novas terras. Construindo amizades duradouras. Se para isso a gente tiver que caçar um escarabra... Os guardas daqui são atentos. Ou seja, eu estou onde eu quero estar. Eu também, irmão. Mas o Sigurd vai me revelar. Olha onde ele está. Olha onde o cara se esconde. Olha lá. Pula! Olha lá. Olha lá. Pula! De мнoso embarrassment O que vai te dar? Não Vac slave Isso que ele foi bo knew O que vocês estão fazendo aqui, né? O que vocês estão fazendo? É, falar em paladino eu queria fingir todos lá, hein? Antes eu não tinha, agora eu tenho Até eu fiquei assustado com algumas coisas que eu fiz ali A caserna dos cuidados e teu sumiço pode estar aqui O que vocês estão fazendo? 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 O que eles estão upside mais recently? A gente vai continuar, é longo, desnecessariamente longo esse aqui É que eu não to ouvindo direito que eu tirei o fone Vocês três, andem! Nossa, que voz é essa, mano? Esse jogo não rola do meu PC não Eu tenho ele Uma mulher de qualidades Só queremos o seu rei, Lady Diga onde Burgred se escondeu e nós vamos embora sem derramar uma gota de sangue Por favor, eu... eu não... eu não sei Eficiente, Sigurd Ela só não percebeu o perigo em que se encontra Mas logo vai entender Espera Essas mãos são de alguém que lava lençóis Uma cerveza É uma distração Esse cara é bom, hein? Vigie as criadas, eu vou atrás da Aethelflite Hora de Leoflite Lady... blá 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 Não foi vista pelos daneses Se eles invadirem a fortaleza, eles irão identificá-las naquela maneira como está vestida Faça com que ela E uma das suas criadas tenha qualquer roupa A Lady irá recusar, pois não vai querer colocar aqueles Mais próximos a ela em perigo Contudo, ela precisa fazer o que for necessário para evitar ser capturada Aparece, velho Aparece, velho Fua Rapaz, não é que trouxeram a gente pra cacete aqui? Aquilo ali é um cara ou um boneco, velho? Não tem 5 metros ali, velho? Olha lá Ah! Soldados perto da estrada! Socorro! Se ele conseguir abrir a porta, assim, realmente vale a pena! Agora acabou este av, está lá de fora! Puxa 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 Minha madre de volta Fique longe de mim Não não se pôr suas mãos em mim Muito esperta, senhorinha Realmente está nos obrigando a fazer esforço Ela estava do lado do acampamento e ninguém pegou ela Ela estava do lado do acampamento e ninguém pegou ela Lady Aethelsuite, você já teve dias melhores Deus vai queimar sua alma, pagão, se ele a encontrar Que achado, Eivor A língua dela é tão afiada quanto a sua Onde está minha Cadlin? O que fizeram com ela? Você diz a sua criada? A corajosa que estava vestida igual rainha? Ela está acorrentada com as outras Vou levar elas para Tenmort Fazer elas falarem Se vocês fizeram o menor arranhão nela Vou informar o Tjwulf Quem sabe ele tem alguma ideia para convencermos ela Eu encontro você lá Sigurd E quanto a esses prisioneiros? Já temos o que precisamos Deixa eles irem Deixa eles irem, tá bom Para deixar aí, né? Está pegando fogo, bicho Ah, pronto Vai deixar aí mesmo, né? O que você não quiser? Não consigo assassinar o cara que está preso, mano Eu não consigo o cara que está assi... Mano, o cara está amarrado de joelhos no chão Eu não consigo assassinar o cara, velho Você está brincando comigo, Ubisoft Você só pode estar de sacanagem, velho Não, é pegadinha Só pode ser pegadinha no negócio desse, velho Cacete Deixar aí é o cacete, velho Não deixar aí Ah, mas cansei de fazer coisa de assassino por hoje, velho Dá uma cansadinha, eu prometi não